Olá, começando a semana com mais pancadas de chuva e aqui no centro da cidade, em mitad de outros bairros, basta uma chuvinha um pouquinho mais forte para uma cena se repetir, né? Olha só, novamente, Carmela Dutra alagado, né? Temos falado disso rotineiramente para ver se alerta aí o serviço público municipal, lembrando que ainda há dois meses de governo pela frente, pouco menos, né? De dois meses, mas o serviço deve ser feito, né? Aliás, tiveram seis meses para fazer, não fizeram, mas de repente vão fazer para encerrar o mandato aí, prestando o serviço que a população espera, né? Olha só, uma pancada de chuva, dez minutos menos, e vários trechos da Carmela Dutra, aqui pertinho da gente, nos fundos da prefeitura, dessa maneira. E por que? Essa imagem mostra bem claramente porque essa situação se repete não só aqui na Carmela, mas em diversas ruas da cidade, né? Não fizeram, mais uma vez, a limpeza adequada dos bueiros, né? Mal retiram aí o que tem da parte de cima, né? E o sistema todo continua entupido. E dessa vez, pelo visto, nem a parte de cima, né? Olha só, a água vai tentando, mas segue obstruída a passagem. No fim de semana, as pancadas de chuva deixaram estradas que já não eram boas, em situação ainda pior em localidades do nosso interior. Veja essa via que fica ali, conecta, água quente, independente de motas, água quente, independente de motas, a São Bento, né? A estrada de São Bento, e em dado momento, ela pode permitir acesso também à localidade de Vieira. É um lugar muito bonito, aliás, essa decidona aí, essa estrada aí. Mas, mais uma vez, o tráfego aí, péssimo por conta de não dar o tratamento adequado às estradas, né? Chega no período de estiagem, passa lá a máquina, e depois vai acumulando terra, dá uma chuvinha e fica desse jeito. No Parque do Imbuí, a tempestade aí do fim de semana causou a queda de árvore em várias ruas, como na estrada Grande Circuito. Diversas árvores tombaram no fim de semana, deixando a passagem fechada, passagem aí é obstruída, e também a rede de energia, de telefonia, de serviços afetada. E os moradores reclamam da grande demora para se resolver o problema. Na Granja Florestal, temos aqui também uma imagem que recebemos através do nosso WhatsApp, 2742-9977, estrada Michael Hooker, principal acesso à Granja Florestal. Em vários pontos a situação é essa aí, o sistema entope, a manilha rompe, e a passagem fica prejudicada. Vários pontos dessa rua estão dessa maneira. Por quê? É um sistema de manilhas antigo, aí você vai mudando o recapeamento da rua. Quando você tinha paralelo, por exemplo, é mais fácil a água ser absorvida pelo solo. Quando você tem asfalto, ou ela desce mais rápido pela rua, ou o que cai no bueiro é mais volume d'água, porque não está sendo absorvida, porque tem asfalto. Aí coloca um asfalto sem mudar a rede. E o problema é desse aí, manilha antiga, pequena, e rua prejudicada. Agora, no outro lado da cidade, lá na Granja Guarani, o problema é a falta d'água. Apesar de toda chuva que temos registrada nas últimas semanas, várias partes do bairro continuam com as torneiras secas. E hoje, domingo, dia 17 de novembro de 2024, essa é a nossa situação no bairro do Parque do Ingá. sexto dia sem água. Ó, posso abrir o registro até o final. Seis dias sem água. A gente aqui na maior luta, ó, roupa pra lavar, baldes lotados de roupa, pessoas doentes em casa, cachorro querendo água e não tem. Tá? Então, já usamos as nossas reservas. Ó, vou abrir e vou fechar a torneira novamente. Só pra observar o que acontece. Ó, fechada. aberta. Nenhuma gota d'água. Seis dias sem água. Tá? Então, nós queremos saber, a desculpa vai ser que não tá chovendo, depois dessa chuva toda, a semana inteira. A falta de água é por quê? Conta d'água em dia, tudo pago, ou seja, as nossas obrigações estão em dia. E a CEDAI? E a Águas da Imperatriz? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo nessa situação? O porquê? Estamos sendo treinados pra quê? Pra saber viver sem água? Queremos uma solução pra isso. Desde o começo aí, do serviço dessa empresa, Águas da Imperatriz, a Granja Guarani sofre com falta d'água. Falta d'água. A gente não vê, por exemplo, o gestor municipal, o administrador da prefeitura, ou a própria assessoria da prefeitura, e ninguém cobrar, fazer nenhum material cobrando a Águas da Imperatriz. Agora, a Águas da Imperatriz colocou uma manilha lá no bairro. Vem aquele release, aquele material maravilhosa, obra da empresa Águas da Imperatriz. Agora, quando é do outro lado, ninguém cobra. Quem deveria fiscalizar, parece que não está fazendo isso muito bem. No fim de semana, foi registrada mais uma tentativa de homicídio, mais uma tentativa de assassinato aqui na cidade, que tem ligação com o tráfico de drogas. Depois, o fato ocorreu ali na Fonte Santa, às margens da estrada Rio Bahia, próximo ao acesso da Porta Elinha. A vítima é um jovem que relatou à polícia o seguinte, que estava ali parado, esperando o ônibus. Quando percebeu, veio primeiro uma mulher, tirou uma foto dele, e ele já achou estranho. Logo depois, alguns minutos depois, chegaram três pessoas usando aí duas motocicletas, uma com duas pessoas e uma com uma, e, aliás, moto sem placa, que eu falo sempre aqui. Quem usa moto sem placa é porque quer fazer coisa errada. E eles ficaram rodeando o rapaz, de repente, um dos ocupantes sacou uma arma e atirou diversas vezes na direção desse morador da Fonte Santa. Ele teve que pular em um rio para não ser executado. Ele pulou em um rio, conseguiu fugir, e acionou aí a polícia militar. E foi levado lá para o hospital para poder prestar, receber o atendimento médico. A polícia, ele relatou o seguinte, ele já fez parte do tráfico na Quinta Lebrão, saiu da vida do crime, mas a facção criminosa continua o perseguindo. Por sorte, dessa vez, o tiro atingiu lateralmente, próximo ao braço esquerdo, aliás, a parte embaixo do braço. Poderia ter sido fatal, atingido o peito. E ele foi atendido no HCT e liberado. Como temos falado aqui frequentemente, a grande maioria, a grande maioria dos assassinatos aqui na cidade tem relação com o tráfico de drogas, principalmente quando são crimes mais bárbaros. Em entrevista recente, o delegado Márcio de Bugraes falou sobre essa situação. Quando acontecem fatos semelhantes a este, a primeira coisa que a polícia civil faz é justamente tentar identificar as pessoas e verificar se ela possui anotações criminais. Por ser crimes bárbaros, a gente costuma verificar se a vítima tem uma anotação anterior por tráfico de drogas, ou uso de drogas. E nesses dois casos em que aconteceram, a gente confirmou que as pessoas tinham passagens com anotações para o tráfico de drogas. Então, se percebe que a principal linha de investigação é justamente o envolvimento com o tráfico de drogas, seja porque tinha dívidas com a própria facção dele ou foi assassinado por uma facção rival. Nós temos aqui em Teresópolis duas facções que disputam, no caso, o comando da venda de drogas. Não existe uma guerra declarada com invasão de dezenas, centenas de pessoas, mas os homicídios acontecem aleatoriamente. Você sabe muito, bem, que um membro de outra facção está frequentando determinado bar ou tem uma vida social que ele frequenta determinado local e eles vão lá de forma isolada e cometem os homicídios. Então, não há uma invasão em massa de territórios em Teresópolis, mas existe, infelizmente, homicídios que são relacionados ao tráfico de drogas. Há um grande consumo em Teresópolis de usuários de drogas. Centenas de usuários diariamente compram drogas e isso faz com que haja um interesse dessas facções de tomar determinado espaço para ganhar dinheiro com isso. Praticamente, a gente tem fragante de tráfico de drogas todos os dias. Só ontem foram feitos três fragantes de tráfico de drogas. Então, as posições estão trabalhando, os traficantes estão sendo presos, mas como a obtenção de lucro é muito fácil, então, com certeza, há várias pessoas que preferem se relacionar ao crime praticando tráfico de drogas do que procurar um trabalho certo, um trabalho legal para obter sua vantagem. A gente tem uma integração muito grande com as forças de segurança, a polícia civil, para se militar e também a guarda municipal. A gente trabalha sempre de forma integrada, todas as operações a gente faz de forma integrada, porque o cidadão de bem não quer saber se é a polícia A, B ou C que vai resolver o seu problema e quer que resolva. Então, a gente tem essa mentalidade entre os ópteos, existe um compromisso muito grande entre os ópteos, porque a maioria dos policiais moram em Teresópolis e sabem muito bem que se você não fizer hoje, na verdade, quem vai pagar por isso são nossos filhos, nossos netos, então a gente luta por hoje para dar mais segurança para os nossos filhos e netos no futuro. Então, isso tem trazido resultado. A gente tem várias prisões, a vantagem que a gente tem é que, independentemente de homicídio por tráfico de drogas, a gente consegue identificar a autoria, várias pessoas já foram presas em Teresópolis por terem praticado os homicídios, então isso aí não impede pelo fato de ser um crime relacionado ao tráfico de drogas que a polícia não vai atuar. É exatamente isso que fala a delegada a gente vê um homicídio em um caso mais grave, infelizmente tem ligação com o tráfico e o grande responsável por isso também é um grande número de pessoas que utilizam a matéria entorpecente aqui na cidade. Mais uma colisão entre moto e carro foi registrada aqui na cidade. Dessa vez, ocorreu no cruzamento da Carmela Dutra com a Rua Juruena, aqui em Agriões, próxima à Secretaria Municipal de Educação no final da manhã desta segunda-feira. Carro e moto colidiram e o rapaz, a pessoa que estava na motocicleta ficou levemente ferida. Foi atendida pelo corpo de bombeiros e levada para o hospital das clínicas, que é a referência em trauma aqui no nosso município. A gente não soube qual foi a dinâmica desse acidente, quem atravessou o cruzamento, como é que foi, mas a verdade é que essas ruas todas aqui que dão acesso, que fazem a ligação da principal com o Agriões, da Feliz São do Sul Adré com o Agriões, é uma verdadeira bagunça. Tem rua que entra e sai, tem rua que só entra, tem rua que só sai e de vez em quando muda e fica esse caos aí que acaba contribuindo para o aumento de acidentes. A seleção sub-20 se despede de Teresópolis nesta terça-feira. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes chegou ao nosso município no dia 11, fez dois jogos aí, jogos com o objetivo de praticar o treino nessa preparação para o Sul-Americano da categoria. Primeiro venceu o Fluminense por 6 a 0 e no fim de semana a seleção sub-20 venceu o Boa Vista por 4 a 2. Os gols foram de Léo Dereck, Ricardo, Luig e Riquelme, fazendo esses gols que permitiram a vitória contra a equipe do Boa Vista. Nesta terça-feira, quando a equipe se despede aqui de Teresópolis, o jogo treino será contra o sub-20 do Vasco às 10 horas da manhã. Atenção você que é MEI ou que pretende se cadastrar no MEI. Teremos aí mudanças para 2025. Quem tem mais informações é a Lara Benevenuti. O governo federal anunciou que a partir de janeiro de 2025, algumas atividades serão excluídas do MEI. Profissões intelectuais, científicas e artísticas que não se enquadram nas normas do Quenai não serão mais aceitas. A contadora Paloma Furtado explica como será o processo. O MEI é um regime tributário que foi criado em 2008 para poder trazer regularização para os trabalhadores que trabalham na autonomia. Esse regime tributário é simplificado na tributação e também traz benefícios previdenciários assistenciais para o trabalhador. Então, nada mais é que uma PJ simplificada. Ao longo dos anos o MEI vem sofrendo bastante alterações desde o faturamento quanto também nas categorias que podem ser incluídas dentro do MEI. Para 2025 a gente tem outras mudanças. As mudanças agora estão voltadas mais para a parte tributária do MEI. O governo vem implantando por meio da Receita Federal algumas instruções normativas que visam trazer transparência na hora de fazer a fiscalização das notas fiscais. E essa é a principal mudança para 2025. O MEI vai precisar agora em abril de 2025 informar o CRT que é o Código do Regime Tributário onde vai ser específico voltado para a identificação na nota fiscal do regime que aquela operação foi feita. E também nas operações no CFOP que a gente chama os códigos de operações e prestações de serviço. Então esses dois códigos terão regimes específicos que foram criados para poder identificar ali na transparência para o governo para a Receita Federal. As atividades excluídas no MEI geram sim um grande impacto no dia a dia dos empreendedores brasileiros principalmente em um cenário econômico volátil. Saiba como se preparar para a transição. caso o seu CNPJ tenha algum KINAI que seja impeditivo na hora de enquadrar no MEI você terá que fazer essa consulta junto à Receita Federal talvez fazer uma regularização de exclusão mudança das atividades é bom consultar um contador nesse momento mas a pessoa que não tem por onde fugir e precisa sair do MEI ele precisa fazer o registro da sua empresa na junta comercial é o primeiro passo para você se regularizar e depois disso contar com o auxílio de um contador para você ter ali a prestação a escrituração contábil da sua empresa que é muito importante além das regras de fiscais que você vai ter que prestar as notas fiscais de serviço ou de nota fiscal de consumidor ou nota fiscal eletrônica de maneira correta de acordo com a tributação então tem que ficar ligado nessa opção normalmente quando ocorre o desenquadramento a Receita Federal automaticamente já desenquadra a empresa para um regime da microempresa temos o MEI que é o microempreendedor individual e a microempresa que vem logo em seguida então quando você faz a consulta no site da Receita ou por meio do contador ele vai te passar essa informação de que a empresa foi desenquadrada e provavelmente continua no Simples Nacional só que no regime de tributação normal do Simples Nacional e não com benefício de redução dos tributos como é no MEI A lista completa das atividades permitidas pelo MEI pode ser conferida no site do governo federal www.gov.com.br E depois daquele caso do Joca um Golden que morreu durante um transporte aéreo causou grande comoção no país seis meses atrás o governo federal noceu mudanças e regras mais rígidas para o transporte de animais em aviões A partir de agora o transporte de animais em aviões comerciais no Brasil deverá seguir normas e diretrizes definidas pelo Ministério de Portos e Aeroportos O novo plano de melhoria do transporte aéreo de animais prevê a rastreabilidade dos animais durante o transporte com sistema que permite o acompanhamento em tempo real suporte veterinário em aeroportos para assistência emergencial aos animais transportados canal de comunicação direta com tutores para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo padronização das práticas de transporte para o bem-estar e segurança dos pets em todo o trajeto implementação de serviços específicos de segurança para a prevenção de incidentes e maior tranquilidade aos tutores A gente espera A gente espera com isso que as companhias aéreas brasileiras possam cada vez mais se qualificar se preparar estruturar o transporte animal com governança oferecendo um serviço veterinário oferecendo conforto para o bem-estar animal O animal não pode ser visto no Brasil como bagagem O animal é vida e a gente precisa colocar essa pauta na ordem do dia e tratar com muito amor com muito carinho e esse é o propósito desse plano que a gente apresenta o Brasil As novas regras foram desenvolvidas por especialistas entidades de proteção animal companhias aéreas e sociedade civil seguindo práticas internacionais A medida passa a valer a partir de dezembro em todos os voos comerciais do país e será fiscalizada pela Agência Nacional de Aviação Civil No ano passado 80 mil animais domésticos foram transportados no Brasil Cerca de 6 mil usaram o porão das aeronaves Com a nova portaria o governo quer evitar casos como o do Joca um Golden que faleceu em abril deste ano durante voo O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos em São Paulo para Sinop no Mato Grosso Mas o cão foi encaminhado para Fortaleza no Ceará estendendo a viagem por 8 horas Infelizmente Joca não resistiu e morreu no trajeto Não pode mais acontecer isso Então a união da sociedade hoje foi a catalisadora que isso se iniciasse Então eu fico muito feliz A ideia é que nesses próximos 30 dias também a ANAC possa apresentar as próprias companhias aéreas a sua responsabilização e como vai se dar todo o processo de multa e de monitoramento ao trabalho das companhias aéreas no Brasil Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário e Diário TV Qualquer novidade qualquer atualização antes de um próximo você vê na barrinha de notícias aqui da casa ou nas redes sociais Instagram e Facebook Detalhadamente o nosso site que é o netdiario.com.br Quem estiver aí no Youtube clique no sininho se inscreva no canal e fique sempre bem informado Até breve Tchau